Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Estou aqui com o Rafael. Rafael é um dos três monitores da casa. Conta um pouco da tua história, Rafael. Como é que tu veio parar aqui na comunidade do Senhor Jesus? Conta um pouco pra nós. Então, eu sou o Rafael, sou natural de pelotas, eu tenho 36 anos. Eu tenho uma história de drogadição desde os meus 13 anos de idade, onde comecei a usar maconha, depois, consequentemente, comecei a usar cocaína. E em 2009, 2010, eu tive a oportunidade de internação na comunidade de renascer de pelotas e aí acabei conhecendo o Jefferson. A gente acabou passar pela comunidade junto, internos. E aí, desde lá, eu passei um tempo limpo, passei tentando viver recuperação na rua, me afastei de comunidade terapêutica, mesmo as pessoas me pedindo pra mim continuar dentro de fazenda. Aí tive alguns altos e baixos desde lá. E em 2017, dia 12 de fevereiro de 2017, né, eu acabei pedindo ajuda pro Jefferson e pro Natan. E vim parar aqui na comunidade, né, na comunidade terapêutica Senhor Jesus de Tapes. E desde lá, me encontro aqui dentro da comunidade. Rafael, como é que é, qual é a importância pro teu tratamento estar aqui como monitor? Quer dizer, contribuindo com outros 22 que estão aqui também. A importância pra mim é, graças a Deus, tá passando aquilo que eu recebi, né, que é amor, né, porque eu fui abraçado, fui acolhido por todas as pessoas. E graças a Deus o que hoje eu mais me identifico, assim, é cada um que chega, né, com aquela dificuldade que eu cheguei, fui abraçado, fui acolhido, fui encaminhado a um quarto, fui recebido com um prato de comida, fui recebido com um abraço, fui recebido com uma palavra de conforto. Então, tudo isso eu tento passar, né, a gente tenta passar adiante aquilo que a gente recebeu, né. Para todas as feridas, me ensina a santidade, que ela vai somente a ti. Porque o Senhor é meu peito maior, faz um milagre em nós. Sabe que um dia, cada dia é cada dia, né, cada dia é uma... Ah, é só por hoje, cada dia tem uma rotina, que parece que a rotina é a mesma, mas não é, né. Não, todos os dias, na verdade, é só por hoje, né, a luta é diária, mas só que a gente mata um leão por dia, porque não existe dias iguais, né, existe cada um, cada dia tem as suas dificuldades, né. E aqui a gente aprende muito a lidar com a gente mesmo, porque usando droga a gente acabava fugindo de nós mesmos, né. Todos os dias, atrás de uma substância, para fugir de nós mesmos, dos nossos sentimentos, das nossas frustrações. E acabamos hoje se deparando com nós mesmos, a gente não tem onde se esconder. Então a gente acaba todos os dias lidando com situações diferentes, de maneiras diferentes, e sabendo lidar, né. Porque é isso que o programa nos traz, né. Cada um que chega aqui na clínica, na clínica, aqui na comunidade Senhor Jesus, cada um que chega. Quando, ao receber o monitor, enfim, essa tarefa que tu tem hoje aqui, ela te dá algum ensinamento, ela te traz, ela reforça a tua decisão pessoal também de superar a dependência química? Cada, cada, cada acolhida tem uma maneira diferente, né. Alguns chegam, assim, muito debilitados, outros chegam com seus familiares, alguns não perderam tanto. Aí, né, cada um traz um ensinamento diferente, né. E pra mim, assim, como monitor, eu me sinto muito grato por estar nessa posição, porque eu acabo recebendo 90% dos acolhidos que estão na comunidade e acabo vendo as histórias familiares, acabo conversando com o pai, conversando com a mãe. Muitas vezes, eles acabam chegando sem os pais, né, sem a ajuda de todos eles. Abandonado praticamente, tá sozinho mesmo, tá no fundo do poço. Eu cheguei com uma sacolinha, né, de pelotas, só fui recebido na entrada de TAPs e fui encaminhado à comunidade e a minha família veio me visitar depois dos cinco meses. Então, é muito... cada pessoa traz um ensinamento diferente. No momento que tu chega aqui, a primeira visita, ela tem um tempo, né. Sim, após um mês, né, ela chega aqui dentro da comunidade. Após um mês de acolhimento, né, depois de um mês, a família frequentando o Amor Exigente na rua, tentando entender também que é doente, aí ela acaba, né, se enquadrando dentro do programa, podendo vir à visita aqui, que é no segundo domingo de cada mês. Pra se conseguir sair daqui e ter, assim, a gente sabe que isso é muito complexo, não é uma coisa matemática e cada um, cada um, cada zé, cada zé. Mas a gente sabe que o seguinte, tem alguns sinais que é perceptível. Quando a pessoa sai daqui, tu percebe, esse aí vai acabar voltando. Ou não, esse aí tá consolidado, dá pra sentir isso, ou tu não consegue sentir nem contigo mesmo quando tu tava... É difícil, isso é muito difícil, mas é uma coisa assim, ó. Entrar dentro de uma comunidade é muito fácil, parar de usar droga é muito fácil. Agora, mudar as atitudes, mudar o comportamento diariamente é que é difícil. Existem algumas pessoas que, infelizmente, acabam passando que são seis meses primeiros, que é os seis meses de evolução, em constante mudança. Tentando lutando consigo mesmo, tentando modificar seus comportamentos, os seus hábitos. E muitos não. Muitos relutam contra isso, né? Muitos trazem no dia a dia muitas coisas que vivenciam lá na rua, né? Então, acaba vendo no comportamento da pessoa se ele tem condições ou não de lutar lá na rua. E lá na rua, né? E lá na rua, ele vai enfrentar, tem que sair preparado aqui pra enfrentar, porque ele vai enfrentar preconceito, ele vai enfrentar incompreensão, como também enfrenta também acolhimento lá na rua de pessoas, amigas, queridas, mas às vezes não. Como preparar pra chegar lá na rua e dizer, olha, o cara sai sem trabalho daqui, né, muitas vezes. Vai ter uma dificuldade, porque, pô, eu bebia, eu gostava de sair, ir lá, dava um teco, pá, eu ficava doidão, eu fazia a festa. Daqui a pouco eu tenho que me adaptar a essa nova realidade. Pá, mas eu não tenho trabalho. Pá, eu antes fazia minhas corridas. Como é que funciona isso? Tem como preparar aqui, psicológico e o espiritual, pra quando chegar lá na rua, saber que vai enfrentar obstáculos? Sim, acho que a primeira dificuldade, na verdade, pro dependente químico lá na rua é a inadequação. A gente vai chegar, a gente vai se sentir inadequado, por mais que a gente passe por todo esse processo aqui dentro, a gente vai chegar lá na rua, né, todo dependente químico que faz o programa, ele chega e ele se encontra com a inadequação. Inadequação dentro do trabalho, dentro da família, dentro do... Bom, em qualquer situação, né. Então, ele vai encontrar, sim, essa dificuldade. E existe essa preparação, né, através de muita conversa. Existe um psicólogo, assim, que vive quase que 24 horas aqui dentro, lidando realmente com essa situação, né. Como ele vai se comportar lá na rua, né. Diferentemente de como ele se comportava antes, vai ser retirado a droga, ele vai mudar o comportamento e suas atitudes e como é que ele vai se comportar diferente lá na rua. O papel da família é fundamental nesse momento? Muito, muito fundamental. A família, ela tem que lutar junto. A família, ela... Através de reuniões de amor exigente, através da conscientização da equipe em cima da família, em cada visita que tem aqui, né, no segundo domingo de cada mês. Então, é muito importante. Viva! Viva o meu bem! Viva o meu bem! Viva Jesus! Viva! Viva Maria! Viva! Viva a certeza, Senhor Jesus! Viva! 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 Eu estou aqui com o psicólogo, Adriano Silva da Rosa. É um psicólogo que atende aqui a comunidade Senhor Jesus. Como é que é o trabalho profissional que tu realiza aqui? Bom, o nosso trabalho, ele é voltado à dinâmica de reformulação de comportamento. A gente tem o objetivo de reestruturar a parte cognitiva de cada um que está aqui dentro. Todos chegam extremamente destruídos pela questão da drogadição, até mesmo porque o crack é uma droga que causa muita, né, na questão cognitiva. E a gente vem reformulando. É um processo longo, né, é um processo de nove meses, tratamento completo, né, dividido em três fases, né, que é a desintoxicação, conscientização e a ressocialização. Na desintoxicação a gente faz o acompanhamento, faz a organização mais sucinta, né, de promover a adesão do acolhido. Posterior a isso, a gente começa a trabalhar a parte da conscientização, que é onde a gente começa a transformar as crenças de cada um, né, a forma que cada um entende, que cada um enxerga a vida, né, os valores da rua, a gente começa o processo de conversão, né, onde eles começam a deixar de valorizar o ter e começam a aprender o que é o ser, né, a parte interior, a parte, né, de identificar quais são as questões que realmente, né, motivaram ao uso de droga, né, porque eu costumo dizer que dentro da comunidade terapêutica a gente trata a causa do uso da droga. O uso de droga em si, né, ele é uma consequência, né, de uma série de fatores que vêm anteriormente. Então a gente tem que entender o acolhido, ele tem que ter o entendimento, né, de qual foi o fator, né, que desencadeou esse desejo abusivo, né, onde que ele está tentando, né, quais são as questões que ele está tentando esconder de si próprio dentro da droga. Porque a droga, a longo prazo, ela vem se tornar um anestésico na vida do adicto, né, porque tu acaba, né, acaba não vivenciando a real situação e fugindo pro subjetivo, né, pro ilusório, pro mundo fantasioso, que é o que a droga proporciona. Então a gente vem promover, né, essa elucidação pra cá, pra aquele acolhido que está aqui conosco, né. No momento que ele percebe essa realidade, ele, dessa fuga, inclusive, né, dessa realidade que ele construiu através da química, através da droga, ele começa a se entender enquanto ser esse que tu fala? Sim, ele começa, a partir daí, a gente, como eu costumo dizer assim, que se torna mais difícil, né, pro acolhido retornar o uso, reincidir o uso, né, a partir do momento que ele consegue ter essa percepção e esse entendimento, né, a droga começa, a partir daí, perder o valor, né, perder aquele valor, aquele endeusamento, né, porque a droga se torna o deus da vida do adicto, então ela começa a perder esse endeusamento e ele começa, a partir daí, né, a ter novos valores, novas substituições, novas ideais de vida. Então, esse é um processo, né, que a gente necessita de tempo, né, necessita de um trabalho bem conciso, né, eu atendo eles individualmente uma vez por semana, realizo um grupo terapêutico focado mais na parte de compreensão das consequências da droga no sistema neurológico, no sistema físico, né, de quais são as consequências da droga na vida do adicto, né, e posterior a isso, né, a gente faz dinâmicas, né, com o restante do grupo também, para eles irem assimilando de uma forma lúdica, né, a real necessidade de viver esse trabalho. Música Como se, as armadilhas da mente, né, que o usuário, a química, ela vai criando mecanismos no subconsciente, inclusive atuando no conceito da pessoa, não sei se eu estou dando, como leigo aqui, vamos ver se eu consigo fazer esse raciocínio correto. Tenha também as memórias químicas. Bom, tu falaste aqui, essa fase inicial, esse processo de reeducação inicial, de reconhecimento enquanto ser, como preparar para a pessoa, para o acolhido, quando ele chegar lá fora, ele enfrentar essas armadilhas que é criada pelo próprio cérebro, né, em busca do prazer, aquele prazer artificial que a droga fazia e que ele buscava na droga, e como fazer também, para essa memória química, não fazer, ser decisória no ato dele ir atrás da droga de novo? A gente tem um cronograma elaborado com o que é constituído de algumas reuniões, né, a gente tem reuniões de 12 passos, de alcoólicos anônimos, que é, a grosso modo, a filosofia de vida, né, porque ele é um programa que ele leva o acolhido a viver uma filosofia de vida, né, posterior a isso, a gente tem reuniões de prevenção à recaída, que são abordadas, temáticas específicas, né, que justamente vem abordar essa questão aí de prevenir recaídas, lugares, pessoas, atitudes, sinalizadores, pensamentos, né, comportamentos que são preces, que antecedem ao uso, né, eles, a gente busca construir esse mecanismo de identificação, né, para que eles vão tendo, e a troca de experiência, que é a essência da comunidade, né, a gente faz rodas de conversa, onde coloca pessoas que já passaram por um processo de recaída, né, e posterior a isso, eles vêm sinalizar, né, na troca de experiência, né, o que antecedeu eles a recaírem, e a partir daí vai se construindo uma nova visão, né, que vai tendo uma compreensão, bom, eu estou vivendo essa situação, e essa situação, né, me aciona o gatilho da minha memória química, que me leva a pensar, ou me leva a ter o desejo disso. Bom, então eu sei que isso vai me levar a tal situação, então eu vou construir a minha forma de sair, porque cada um constrói de um jeito, né, o que para mim, muitas vezes, me faz mal para o outro, não faz. Então isso é singular, é individual mesmo, o tratamento é individual mesmo, não tem como dizer assim, a gente vai fazer um tratamento para todos, o objetivo é um só, é recuperar cada um que está aqui, mas a forma que se trabalha é individual, e cada um constrói o seu mecanismo, através das reuniões, depois a gente tem reunião de nata, que é núcleo de apoio a toxicônomos e alcoólatras, também são temáticas exclusivas, são construídas pela equipe e dada durante a semana, e dentro de outras reuniões de amor exigente, de espiritualidade, de matinal, que são reuniões também que trabalham a valorização de alguns quesitos referentes à questão lúdica, à questão de atividades mesmo que eles promovem entre eles, então tem todo um processo para que se construa esse novo mecanismo de defesa. E qual é o teu papel enquanto psicólogo? Do acolhido que chega aqui, ele vem de uma realidade onde ele tem um ego super centralizado ali, um individualismo, enfim, uma falta de humildade também, uma certa rechaça à autoridade, à disciplina, como trabalhar isso quando chega aqui? Como é que é o papel do psicólogo no orientar, no ajudar a superar isso? porque muitos chegam a própria dependência química e o crack principalmente vai criando essa forma da pessoa ter esses comportamentos. Como ir desconstruindo isso? A gente costuma dizer assim que a essência da adesão do tratamento é na chegada. Como tu recebe ele, como tu aborda ele na chegada, porque a rua por si só já tem as questões delas que é o próprio maus-tratos, a própria questão da estigmatização da sociedade. Então a gente traz ele, a gente acolhe ele, tem uma parte da recepção na fazenda que a gente promove, que é a parte onde a gente recebe mais um membro na família, ele se torna mais um membro, a gente faz esse acolhimento, tem um período de adesão, de acolhimento, que a gente dá uma assistência maior individual, no início geralmente é uma, duas vezes por semana de atendimento, é escuta, onde ele tem que desabafar, ele tem que jogar para fora, e posteriormente a gente vai trabalhando de uma forma mais firma a adesão dele ao tratamento, e daí sim, começa-se a implantar as normas de moradia da casa, tem todo um processo de ressignificação dessa transição de rua para a comunidade terapêutica, todo um processo de reconstrução aí. Seria isso então, queria te agradecer então, e quanto tempo já fazendo esse trabalho? Eu trabalho em comunidade terapêutica há 11 anos, já venho trabalhando, fiz uma, trabalhei no início como monitor, e aí posterior fui me especializando e hoje trabalho na parte clínica de comunidade terapêutica. Música Música